Saborosa e suculenta, em junho de 2008, Andressa Soares, a Garota Melancia, estampava a sua primeira capa da edição mensal da Playboy. Após o sucesso nas vendas do especial Paixão Nacional, que revelou pela primeira vez a nudez abundante de Andressa, foram inúmeros os pedidos por Mais Melancia. Dessa vez o tema do novo ensaio foi inspirado nos bastidores de um filme. Para obter tal efeito, o fotógrafo J.R. Duran escolheu um galpão vazio em São Paulo, e usou e abusou de equipamentos de cinema como luzes, grua, câmeras e trilhos. A gloriosa Garota Melancia estava de volta, a toda velocidade, e se tornou a mais vendida naquele ano, superando até mesmo a edição de aniversário. Um fenômeno. Saiba mais em nosso site.